Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Luanzinho Vaqueiro E hoje vai ser o terceiro vídeo da classificação profissional no Parque Chico Lucena em São João do Cariri Onde está sendo ótima vaquejada, como vários vaqueiros estão lá, como o Ailton Trajano, o Kleber Félix Está também o Zé Barreto, o Carlinhos Santos, o Gudinho Rinaldo, também está o Tambor, o Léo Grosso Tem vários vaqueiros mesmo, Jackson Nunes, Jefferson Nunes, muitos animais e vaqueiros bons, duplas diferenciadas Além dos animais de esteira que estão salvando muito, como uma carreira que teve no vídeo que vocês vão ver Fico com as carreiras Fico com as carreiras Aí é produto rolandeaco Aí Carlinhos Santos, ele monta o Gil Fred Aí é 118, o Gil Paraíba Aí Carlinhos desce, entrega o dedo Já cã e monta Aí Carlinhos terceiro Ele desce moscazinhos meridionais Trega na cã e monta o que eu vou dizer Crilegais Delegação que representa o arco da busca Aí é representação do Mano Valde Aí voltando o Pio Jack Aí o Zé Barreto na U71 O Ceará Aí desfile, vai na fronte do promotor Vai Carlinhos terceiro É o grupo SBM Vai Carlinhos, entrega o dedo Já cã e monta Se eu vou dizer cã e monta Não vai passar dessa Ali só vai até o outro Bússia brasileira Aí tem a Barreto na U71 Tem o Jé Alpeço Nunes Aí tem a Cisar Barreto Trabalhador trabalhando a mão E volta a meio do roteiro Aí tem a pessoa na U71 Tem a volta, entrega o dedo Já cã e monta Se eu vou dizer cã e monta Se eu vou dizer cã e monta Se eu vou dizer cã e monta Precaria a mão de mim Se eu vou dizer cã e monta Se eu vou dizer cã e monta Se eu vou dizer cã e monta Monta da Fiel Jack A égua do queiro Do cantor Mano Valde Ô pegada Ó galera Carlinhos Santos No mochão freio Já correu 4 C Se eu não me engano Perdeu a 4 foi 3 Agora vem na 5ª C Valeu goi A final do PFB no mês de outubro A premiação Na casa do Amado Fitch Vai pro Edecebra Faz a volta na Canta do Boi Entrega do melhor No ano do campeonato PFB no ano de não Vem neguinho É de ganeto Vai pra faixa Tranca da mão direita Foi de azar que ele brincar E up Vem neguinho 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 Obrigado.